Boas pessoal, sejam bem-vindos ao início de uma aventura. Portanto, a frame. A frame é esta, como poderão ver. É uma frame em apenas uma peça em baixo. Vamos passar a abrir. Portanto, eu gosto muito desta frame, porque é uma frame com bons acabamentos. Portanto, tens as arestas todas limadas. É uma frame com boa espessura, são de 4mm, portanto, bastante resistente a pancadas e fácil de montar. Uma característica também interessante é a parte dos parafusos serem pedidos da frame, o que faz com que esta parte de baixo onde a bateria vai ser colocada seja totalmente lisa, portanto, não há qualquer atrito com parafusos, o que é uma grande vantagem para quem usa a bateria encostada à frame. Depois também tem aqui esta zona, que será a colocação das fitas que irão abraçar a bateria. E a parte de construção do drone será, então, a partir deste ponto. Portanto, o drone irá começar a ser montado a partir deste ponto. Portanto, esta parte é a parte onde serão colocadas os suportes da câmera. Portanto, vamos, então, mudar a frame ao contrário, porque vamos fazer a construção do drone neste sentido. Portanto, a câmera para lá, o transmissor de vídeo para cá, e aqui será, então, colocado o patrão I1, que será o que vai ligar os quatro motores, e também a controladora e também o VTX. Pronto. Então, esta primeira fase, o que é que inclui? Inclui a parte da montagem dos postos de construção do drone, que é para depois ser mais fácil identificar por onde é que os fios vão passar em relação aos pontos de solda, e também esta fase do primeiro vídeo será a colocação dos quatro motores com cola nos parafusos e também com uma peça de plástico ou de borracha, ou seja, o que for, que isole esta parte onde serão parafusados os motores do carbono. E pronto. Agora o vídeo vai saltar um bocadinho. Vou avançar nessa parte da construção da colocação dos quatro postos e também na colocação dos quatro motores. Até já. Portanto, aqui é a parte da isoladora. Vou só usar três parafusos. A regra geral é que é só uso dois parafusos, mas três está perfeitamente. Tiramos algum peso e também tiramos alguma rigidez à construção do motor. E pronto, agora a colocação dos três parafusos já está. Vou colocar então cola nos parafusos, que é para depois não se soltarem em plena cola ou na utilização do quadro. E vou colocar então motor a motor, um após o outro. Muita atenção para que os parafusos que vocês vão utilizar não toquem nesta parte do motor. Portanto, na parte máxima, ou seja, até onde o parafuso pode ir, Portanto, até onde o parafuso pode ir, é só até aparecer muito ligeiramente onde vai ser a parafusar. Primeira fase concluída. Portanto, os quatro motores, as suas devidas posições, os cabos sempre virados neste sentido, porque é assim que depois vão ter que ficar fixados no frame. Portanto, os cabos dão perfeitamente para o 4 em 1. Se tivesse mais ou sem filtro, não fazia mal nenhum, mas pronto, com certeza que irá dar a mesma. Depois, então, os motores são colocados nas suas posições. Os parafusos são portados sempre com um bocadinho de cola. Não é preciso exagerar, é só mesmo um bocadinho de cola, que é para depois os parafusos não se soltarem à medida que se vai utilizando o trono. Os parafusos também não precisam ser apertados com muita força, portanto, basta um aperto em que eles fiquem os quatro parafusos com o mesmo percurso feito, que é para não ficar nem a forçar demasiado um parafuso, nem o outro, e sempre acabei por optar pela colocação de quatro parafusos em cada motor. Portanto, não há necessidade de apertar, novamente, repito, não há necessidade de apertar muitos parafusos, basta que eles fiquem fixos e que nos transmitam confiança de que não irão sair. Se eventualmente, depois da primeira utilização que se vai fazer o trono, convém sempre dar uma vista de olhos com os parafusos, para ver se há algum que ficou solto e se, entretanto, ficou solto, fazer um reforçozinho de mais um aperto, um bocadinho de cola e apertar novamente o parafuso. E sempre, de tempos a tempos, sempre que se utiliza o trono, para ficar se os parafusos não estão a ficar soltos, tanto estes como os outros que irão ser colocados. Pronto, isso é só um reparo. Agora, pronto, para concluir esta primeira fase, esta frame traz estas quatro esponjas, e estas quatro esponjas, então, serão para colocar cada uma no seu respectivo braço. Eu costumo encostar sempre a esponja até estes dois parafusos, que é para ficar alinhado, devidamente alinhado com o braço da frame, e também para ficar com algum suporte aqui, para ser mais fácil, então, ajudar a colocação e ficarem todos os quatro na mesma posição. E pronto, estou concluída esta primeira etapa, portanto, a colocação dos quatro costos da frame, portanto, aqui que é para depois vermos, então, onde é que devemos colocar os cabos dos motores, na hora que poderão ser passar os três cabos que irão depois aos esgos. A colocação, portanto, além dos costos, foi a colocação dos quatro motores. A colocação entre o motor e a frame, sempre de uma espécie de uma borracha, ou de um plástico mais mole, que é para não haver contacto entre o motor e a frame, que é para que depois o controlador não sofra com tanta vibração dos motores transmitidos pela frame, e também, igualmente, a colocação dos quatro parafusos com cola e também das esponjas de amortecimento. O próximo vídeo será da colocação dos quatro em um, também da T-Motor, com 3T5A. Um abraço, bem-haja a todos!